Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de hackers gurizada É um vídeo que eu gosto de trazer mas eu joguei contra esses caras e esses caras são muito noob E como vocês podem ver no título, dessa vez os restos de aborto são gringos gurizada Como vocês estão vendo aí na tela, esse é um novo hacker que eu não tinha visto ainda Deixa eu ver como é que é o nome aqui, tá escrito ali Bossan V4 é o nome do hacker, esse aí eu não tinha visto ainda E cara é foda véi, eu tô trazendo essa gameplay não pra influenciar nada tá ligado Mas é mais pra, tipo como denúncia né véi Porque como é que pode cara, a Treyarch deixar acontecer um negócio desse véi Eu também não acho que é tão culpa da Treyarch isso acontecer Mas também da Sony cara, por que da Sony? Porque a Sony deixa que tu faça, tu style software pelo pendrive cara É isso que ajuda o hacker véi, então ele bota um hacker no pendrive e coloca ali E tá funcionando véi Já no Xbox tem menos hacker por causa disso Porque se tu botar no pendrive, eu acho que na entrada de USB Não executa software, eu não sei, acho que é só pra áudio a entrada USB do Xbox One Não tem Xbox One nem 360, mas se eu não me engano é só pra áudio que funciona USB cara É foda véi, é um jogo tão bom Aqui sendo acabado pelos saques E nessa gameplay, gurizada, não era eu que estava jogando tá A gameplay que eu estava jogando com eles Eu tava, eu fiquei 0,40, não tinha como se mexer tá ligado Eu ficava parado Só que infelizmente bugou cara Quando eu ia no cinema pra pegar a gameplay pra gravar, o meu play travava Aí eu tentei umas 3 vezes, ele ficou travando o meu play Aí eu desisti Mas aí eu entrei lá no cinema do cara e consegui pegar outra gameplay que ele estava usando o hacker Tô deixando vocês verem aí como é que funciona esse hacker aí Como vocês podem ver, eu acho que é um pouco mais avançado que os outros Esse daí O cara nem chega a ser um aimbot Como vocês viram agora ali, ele deu um tiro e lançou bazuca Isso aí eu nunca tinha visto Lançou um tiro de RPG nos caras, olha isso Como eu tava falando do aimbot O cara não precisa nem acertar os inimigos pra pegar o tiro, tá ligado Ele atira em qualquer lugar E... E mata o cara da headshot Sei lá, é muito estranho Vai aparecer a tela Daqui a pouco eu vou trocar de tela Eu vou botar a tela do outro cara que tava de hacker também O cara... Eu não sei se... Acho que era só esse que vocês estão vendo agora Que tá de sniper Que tava de hacker Mas aquele outro cara tava junto com eles Então ele ativou esse mesmo menu pra ele Posso estar enganado Mas pelo que deu pra perceber Foi isso Porque ele não começou com um hacker igual esse daí Se vocês verem o scoreboard lá embaixo Não sei se é scoreboard Mas acho que é Lá onde aparece o skillzinho lá O outro cara matando lá Tem uma hora que ele começa a matar sem munição, velho Olha isso Acho que não tem mais nada pra mostrar desse cara aqui Então eu vou dar um corte Vou mostrar a tela do outro cara lá Já volta aí Vocês estão vendo aí ele dar tiro de RPG, cara Com uma sniper Legal, fera Tá certo Já volta aí Bom, cruzado, voltamos aqui na tela do cara Como vocês podem ver Eu não tenho nada de ativar hacker e tal Então é o que eu acho que o outro cara lá Que vai ativar pra ele Não tenho certeza Mas é pelo que parece, né Lembrando que no final do gameplay Eu vou deixar as ideias desses caras Talvez vocês encontrem eles por aí Então se vocês verem Já sai da sala antes de começar Porque o cara ativa o anti-kit também Que não tem como tu sair da sala Não tem como tu apertar select Não tem como tu fazer nada O único jeito de sair Aí, agora eu vou ativar o hacker, ó O único jeito de tu sair É tu apertando o botão PS E finalizando tua PSN Então fica a dica aí, galera Se você achar um hacker E não conseguir sair da sala Não fica dando kill pra ele Sai da sala na hora Aperta select Vai lá e finaliza tua PSN lá Que você vai cair da sala É a única forma que tem de você sair Com... Sem... 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 Sem, sei lá, né Sem desligar o videogame A única forma de sair é essa Como vocês podem ver aí Ele tá ativando as paradas Esse cara aí é muito ruim, velho Antes... Acho que ele vai matar ainda um kill Se ele já não matou Sem o Imbot Que ele vai errar toda a mira no cara Acho que é daqui a pouquinho Ou se já passou Eu não vi Como vocês podem ver O hacker desse cara Tá meio bugado ali É foda, velho Tá ativando a RP Cara, eu não entendo, velho Qual que é a moral desses caras De usar esses negócios Acho que é agora Que ele vai mirar tudo errado no cara Olha isso Meu Deus Caralho Vé, quem usa hacker É muito ruim, velho Puta que pariu Você pode ver Ele atira pra qualquer lado E mata os caras, velho Eu vou deixar mais um pouquinho Pra ver se tem mais Alguma coisa interessante De nós ver Esses caras noob pra caralho E já E vamos ver, né, cara Olha isso Ele não tá nem atirando Nos caras, velho Acho que esse aí É o mais avançado Esse hacker É o mais avançado Que eu vi até agora Eu vou esperar um pouquinho Até a parte Que ele vai atirar Sem munição Deixa eu dar uma Deixa eu ver Aí tem bastante munição Deixa eu dar uma avançada aqui Bom, vou dar uma avançada Na hora que ele tiver sem munição Já volta aí Calma aí Aí galera Agora sim, ó Como vocês podem ver Ele está sem munição E ele vai matar os caras Sem munição, velho Olha, você vê só Ele vai ficar atirando Olha lá Olha lá na barrinha Onde aparece os kills Ele tá sem munição E tá matando os caras, velho Nunca tinha visto Uma coisa dessa, cara É impressionante Como os caras conseguem Inventar merda Pra estragar o jogo Tantos codes bons aí Estão sendo estragados Por causa desses caras Code 4 Code 5 É foda, galera Não tem o que fazer, né, cara Pera aí que agora No Black Ops 3 Ele deu uma atenção Maior ao jogo E que não tem De tanto hacker, né, galera No mais era isso Se vocês gostarem Desse hacker É foda, né, velho Não tem o que fazer Mas se você gostar do vídeo, né Deixa o like O favorito pra ajudar A ligação do vídeo Do canal Me deixa um comentário Deixar um desse vídeo Galera É muito foda esses hackers Então se você achar Sala com hacker Saia da sala na hora Faça o que eu falei Aperta o PS Saia Se você usa hacker, cara Para, velho Você vai estar estragando A diversão dos outros Daqui um pouco Ninguém vai mais jogar Por causa disso Esses codes antigos aí Acho que muitos Param de jogar Por causa dos hackers Então daqui a pouco Não vai ter ninguém Pra jogar por causa disso, galera Então vou deixar aparecendo aí A ideia dos caras Que estavam de hacker lá Se vocês acharem ele Vocês já saem da sala Beleza Então era isso, Curizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Obrigado.